Você já ouviu falar sobre Maio Amarelo? No episódio de hoje eu vou te contar a importância dessa iniciativa que acontece todos os anos e aborda segurança viária, conscientização e boas práticas no trânsito. Bora nessa? Esse ano o tema do Maio Amarelo é respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Com algumas ações simples é possível fazer a nossa parte e garantir a segurança e o bem-estar de todos. Vou te contar as cinco principais. A primeira ação, sem dúvida nenhuma, é o uso do capacete, o item como segurança mais importante que a gente pode ter. E teve uma mudança na legislação, mas continua sendo obrigatório a viseira fechada. Mas independente disso, é a sua responsabilidade. Você está com a viseira aberta, pegar uma pedra, um inseto, qualquer sujeira, você pode perder a visão temporariamente e ter um risco muito grande para você e para as outras pessoas no trânsito. Então o capacete sempre com a viseira fechada, afivelado e justo na sua cabeça. E outra ação muito importante é a mudança das leis de trânsito para transporte de crianças na garupa, que passa de sete para dez anos. E eu acho muito interessante porque uma criança de dez anos alcança melhor a pedaleira, tem mais força para segurar, tem uma percepção do trânsito diferente e até uma estrutura física muito mais forte. E outra ação fundamental é respeitar a faixa de pedestre. Uma pessoa pode estar escondida atrás de um carro estacionado ou na sua frente no trânsito. Então tenha faixa, freia, desacelere. Passar então no sinal vermelho, nem pensar. É uma infração de trânsito muito séria, fora o risco de todo mundo no trânsito. E outra ação de extrema importância que mais interfere na segurança no trânsito é o excesso de velocidade. Às vezes 10, 15 quilômetros a mais pode parecer pouco, mas na hora de frear a gente não consegue parar. Prolonga muito o espaço de frenagem, tanto da moto quanto do carro. Por isso, respeite os limites de velocidade de cada via. Essa é a minha carteira de habilitação, que permite eu conduzir automóveis e motocicletas. Mas uma cena muito comum no dia a dia são pessoas com a carteira só para carros, pilotando motos de baixa cilindrada ou scooters no uso urbano. E aí que está um grande problema. Se você se envolver em qualquer ocorrência, o responsável é você, mesmo que não tenha causado. Então, para andar no trânsito, esteja devidamente habilitado. Agir com respeito e responsabilidade em todas as situações de trânsito reduz muitos riscos e as emergências. Além de deixar a pilotagem mais prazerosa e divertida para todos. E não se esqueça do lema, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Te vejo em um próximo episódio, hein? Até lá! Te vejo em um próximo episódio.